Fala pessoal, tudo bem? Aqui Netuno falando, vou responder o e-mail hoje e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo o vídeo, enquanto eu estiver lendo, antes da minha resposta já vão saber ela, né? Já vão saber ela. Então, vamos acompanhar aqui o e-mail do Jonathan, eu vou esconder, eu estou escondendo os dados deles, porque, né? O final me autorizou a falar, não vou trazer complicações para o rapaz. Então, vamos ler e dar uma resposta para ele aqui, de quem ganha muito e perde muito, muito rápido. Perfeito, seguinte, começa assim, boa noite Netuno, sou um grande fã do seu trabalho, já te acompanho há mais ou menos um ano e seus vídeos sempre me ajudaram muito. Valeu, obrigado Jonathan. Comecei no trade de brincadeira, porque gosto muito de futebol. Perfeito, esse aqui é um caminho muito, muito comum, cara, eu acho que uma parte enorme de quem faz trade esportivo em futebol é porque gosta de futebol, né? Acho que é um caminho, uma porta de entrada. Sempre gostei deste novo. Acabei entrando no Teorema da Escada algumas vezes. Ele já conhece o Teorema da Escada, acabou entrando algumas vezes. Mas sempre com bancas pequenas. Depois de algum tempo, consegui criar alguns métodos e cresci a minha banca. Ó, show de bola. Vamos lá. Começou no trade, caiu no Teorema da Escada. Se tu tá vendo esse vídeo e não sabe o que é o Teorema da Escada, digita aqui no YouTube. Teorema da Escada, Netuno, que tu vai entender ele. É um vídeo curto, se não me engano, de 7 minutos, que vai te ajudar demais nessa caminhada, demais. Depois disso, ele começou a criar alguns métodos e cresceu a banca dele. Legal. Mas, percebi que não foi de uma forma muito saudável, pois cresci muito rápido. Em dois meses, saí de 2 para 18 mil. Bom, hein? Saí de 2 para 18 mil em dois meses. Cara, isso vai dar uns 600. Isso vai dar muito. Muito. E esse crescimento rápido de banca, ele indica uma coisa. Erro na gestão de banca. Tu tá errando na gestão de banca. Para ti ter um ganho dessa forma, ou tu encontrou um método espetacularmente bom, ou tu é muito bom, ou tu tá errando na gestão de banca. É muito provável que seja a terceira opção. Porque métodos muito bons, cara, existem milhares de pessoas fazendo trade. É muito, pensa o quão improvável é tu achar o método que ninguém achou. Porque, tipo, se tu achou um método muito bom, te dá um ganho muito grande, amanhã mais um cara acha, depois mais um cara acha, depois mais um cara acha. E quanto mais pessoas vão aplicando aquele método, a rentabilidade dele vai caindo. Porque tu não vai encontrar métodos muito rentáveis em mercados com grande liquidez. Em mercados onde já tem muitas pessoas. Certo? O outro é o Pelé do Trade. Beleza. Aí tudo bem. Ou mais provável que tu esteja errando na gestão de banca. Mas vamos em frente. Mas entrei em uma grande bad run. E essa banca caiu para 4K. Está aqui o resto da resposta. Saiu de 2, foi para 18K e voltou para 4. Agora vem aquela história, o copo meio cheio, o copo meio vazio. É lógico que o Jonathan, ao ter visto a banca dele bater 18 mil, ele está achando péssimo ter uma banca de 4K. Péssimo. Agora, se nós pudéssemos voltar atrás, se nós pudéssemos voltar atrás, quando o Jonathan tinha uma banca de 2K e falasse para ele, meu, daqui a dois meses tu vai ter 4K, ele ia dizer, caramba, muito bom. Mas como ele viu que nesse processo bateu 18 e desceu para 4K, o sentimento não é de ganho. Ele teve ganho. Ele saiu de 2K para 4K. Mas o sentimento é de perda. Isso é coisa do ser humano. Isso algum psicólogo aí vai conseguir responder. Mas o sentimento é total de perda e isso não é uma coisa do Jonathan. Isso aconteceria com qualquer uma das pessoas que está vendo o vídeo, inclusive comigo. A gente sai de 2, vai para 18 e volta para 4, é ganho, é green, 100%. Mas o sentimento é de perda total. Tanto que vamos adiante. Hoje me sinto perdido, pois os meus métodos já não funcionam. Agora, Jonathan, é o seguinte, será que os teus métodos funcionavam? Será que os teus métodos funcionavam? Ou simplesmente tu pegou uma good run com eles no início? Que junto com a tua falta de gestão de banca te levaram a ganhar muito. E agora simplesmente eles estão voltando para a média normal deles. E tu continua errando na gestão de banca e vai caindo, ainda está com 100% de lucro. Mas uma coisa aqui é o seguinte do Jonathan. Tu, por não ter explodido a tua banca, tu é um cara que pode ter futuro no 3. Pode ter futuro. Porque poucas pessoas conseguem ver a banca que bateu 18 e para 4 e nesse processo não terem explodido a banca. A imensa maioria, a imensa maioria explode a banca no meio do caminho. Chegou a 18, caiu para 16, caiu para 14, caiu para 12, caiu para 10. O cara já perdeu a cabeça, já perdeu o emocional, já perdeu os métodos. E vai meter o win e vai entrar no teorema da escada. O teorema da escada não foi teu caso. O teu caso foi erro de gestão de banca. Simplesmente o teu método que não funciona nesse curto período de dois meses. Dois meses é pouquíssimo tempo. Dois meses não dá para saber nem se o método funciona e nem se o método não funciona. Tu está no primeiro momento dele. Entendeu? Hoje me sinto perdido, pois meus métodos não funcionam e tenho emprego fixo. Beleza. Mas estava tentando juntar um dinheiro para dar entrada em uma casa para mim e para minha esposa. Nossa, espera aí. Hoje me sinto perdido, pois meus métodos já não funcionam e estou com medo de terminar e me afundar. Existe algum método para superar uma bad run? Deve de dar. Espera aí que eu pulei uma linha. Show? Estou com medo de terminar e me afundar. Tá? A primeira coisa aqui, bateu o medo. Pausa. Pausa. Para. Para literalmente o trade. Para de fazer os métodos que tu está fazendo. Para de fazer os outros métodos. Para. E dá um tempo. Tu está com esse medo, te afasta. Não estou dizendo para te afastar 10 anos. Mas te afasta. Fica um mês longe. Cara, tu vai dar uma limpada na tua mente. Entende? Tu vai tirar, o teu emocional vai zerar. O teu emocional vai zerar. Tu tem 4. Meu, é que é difícil a pessoa enxergar que ela está com 100% de lucro. Ela tinha 2, ela está com 4. O que tu tem que fazer, Jonathan? Primeira coisa, saca 2. Cara, saca esses 2 que tu tem de lucro e traz para a vida real. Tu tem uma esposa? Dá um presente bacana para ela. Compre uma coisa para a casa de vocês. Entende? Traz 2 para a vida real e deixa 2 lá. E daqui a um mês, 2 meses, tu recomeça com esses 2. Tu já vai começar só com lucro. A grana que tu botou lá, tu já sacou. E traz ela. Faz qualquer coisa para a vida real. Isso vai te dar muita, muita casca. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Traz para a vida real. Então, aproveita que tu está com 2 de lucro e traz esses 2 para a vida real e faz aí o que tu quiser fazer. Certo? Mostra para a tua esposa. Oh, estou fazendo isso aqui. Foi com a grana do trade. de pá, 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 pá. Esquece esses 18 que tu tinha. Entende? Esquece. E que bom que tu não tentou recuperar esses 18. Senão, tu não teria nem os 4. Existe algum método para superar o bedrun? Não, não existe um método para superar o bedrun. Não existe um método. Quando o método cai na bedrun, ele tem que sair dela por ele mesmo. Entende? Por ele mesmo. Eu estava... Vou te dar um exemplo meu. Eu estava com o início de ano bem ruim no back ao favorito. Bem ruim. Foi mal. Eu estou gravando isso aqui no dia 21 de março. Se eu não me engano, eu tomei gol no início de março. Foi tudo ruim. Cara, meu Deus já passou. Já peguei uns 2 gols em seguida. Já umas odds altas. Já foi. Entendeu? O que eu moldei? Nada. Por quê? Porque o meu método, eu tenho validado ele há 3, 4, 5 anos atrás. Então, eu sei que ele vai passar por momentos ruins. E quem me acompanha mais tempo, lembra, se não me engano, foi em setembro. Ou foi agosto. Ou foi no meio de setembro. Que eu compartilhei bem detalhadamente. Olhem os vídeos de fechamento de mês do ano passado. Eu não me lembro se foi setembro ou foi outubro. Olhem o de agosto, setembro e outubro. Onde eu detalho uma bedrun do back ao favorito. De novo. E depois saiu e gring, 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 gring. Entendeu? O método, se ele é lucrativo, ele vai sair por ele mesmo. Entendeu? Mas como tu tem apenas 2 meses do método. Cara, talvez tu tá muito no início ainda da caminhada. Devo desistir? Cara, o que eu vou te dizer? Eu não diria pra te desistir. Se tu quer fazer isso aqui funcionar, velho, saca 2. Traz pra tua vida real e deixa esses 2 lá. E dá um tempo. Esfria isso que tu tá sentindo. Esfria esse sentimento ruim que os 18k te deram. Tu vê, a melhor coisa. Tu pode ter pensado, nossa, ter feito 18k de banca foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Talvez tenha sido uma das piores. Porque o que te levou a 18k de banca, provavelmente foi um erro de gestão de banca. Era algo inconsistente de tu manter no longo prazo. Então, cara, tenta de novo. Tu tem 2k de lucro. Tu já sacou. Tu tá fribetado. Entendeu? Saca 2 que tu tá fribetado. Se tu quebrar amanhã, velho, beleza. Já saquei a grana. Entende? Tu tá defendido financeiramente. E, cara, e daí bota uma gestão rígida. Tu tem 2k de banca, usa 100 de stake. Tá ótimo. E aí bate 6 meses, velho, de método. Bate 6 meses de método. Fechou 6 meses do método. É green? É 0x0? É red? Analisa bem o que tá dando certo e tá dando errado. Ah, foi 6 meses de green. Agora tu pronto pra viver do trade? Não. Agora tu mete mais 6 meses de green. Fecha um ano. Cara, quando tu chegar no final desse ano lá, a tua percepção de trade deu um salto, né? E ele terminou aqui. Tem um emprego fixo, o que é muito bom. Tu tem um emprego fixo, né, cara? Te ajuda demais. Tu tem um colchão pra trás. Tu não tem a pressão de estar fazendo trade ou isso. Mas estava tentando juntar um dinheiro para dar entrada em uma casa pra mim e pra minha esposa, velho. O que vai fazer tu dar entrada na casa pra ti e pra tua esposa é o método. É o método. Certo? Emocional, me parece que tu tem. Senão tu teria explodido a tua banca quando caiu dos 18 para 4 mil. Que é uma das partes mais difíceis pro trade. Beleza. O que tá te faltando? Método e gestão de banca. Entendeu? Tua gestão de banca tá muito agressiva. Tem que ser mais lenta isso. Essa subida de 2 para 18 em 2 meses é muito. E depois que é pra 4, mostra uma rejeição de banca. Então, cara, método, bota no papel o método e vai pro mercado. E vai pro mercado. Tu vai poder dar entrada mês que vem. Provavelmente tu tava tentando dar entrada na casa em 2, 3 meses. Aí é inconsistente, entendeu? Não vai funcionar. Mas talvez daqui a um ano, um ano e meio, dois, tu consiga comprar a casa ou dar entrada na casa. Entendeu? De forma calma, com paciência. O trade esportivo, ele nos dá lucros muito altos quando tu coloca os percentualmente. Só que o lucro percentual de 50% ao mês, de 100% ao mês, de 25% ao mês, não são reais. Não é verdade. Entendeu? Ninguém ganha 100% ao mês durante todo o mês. Entendeu? Coloca numa planilha do Excel e coloca isso se tu ganhar 100% ao mês todos os meses, onde vai parar tua banca. É irreal isso. 50% ao mês é irreal. 25% ao mês o Pelé do trade talvez faz 25% ao mês. Eu não conheço ninguém que faz nem perto disso. 15%? Cara, se tu tem uma banca pequena, uma banca mais ou menos, ali vai. 10%? Ah, Netuno, 10% ao mês. Eu não quero. 10% ao mês não me resolve. Então, faz. Então, faz 10% ao mês durante um ano se tu acha que é fácil. É fácil. Cara, se tu conseguir fazer 10% ao mês durante um ano tu vai ver onde vai estar tua banca e tu vai ver aonde vai estar o teu trade. E tu só vai conseguir fazer 10% ao mês durante um ano se tu tiver método, gestão de banca e emocional. Entendeu? Acho que falei mais calmo hoje, né? O pessoal comentou nos outros vídeos que eu falo muito rápido é que às vezes eu me emociono. Trade é uma coisa que eu gosto de falar. Então, se eu pudesse eu falava 24 horas sobre trade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tu gostou do vídeo te interessa sobre o assunto te inscreve pondera te inscrever no canal, né? Pode ser que seja interessante e ajude em algumas coisas. Gostou do vídeo deixa aquele like não gostou deixa um dislike e a gente se vê por aí. Forte abraço. Então, calma a meta de gestão de banca. Valeu? Um abraço.